Música Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro, Ele é que cura, Deus poderoso é o nosso. Música Meu Deus é grande, meu Deus é grande, teu Deus é grande, meu Deus é de nossa casa. Meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é que cura, Deus poderoso é nosso Deus. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é nosso Deus. Meu Deus é conosco, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá ser conosco? Se Ele está conosco, quem poderá ser conosco? Meu Deus é conosco, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá ser conosco? Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Que qualquer outro quer que cura, Deus poderoso é nosso Deus. Agora você vai fazer diferente. Pergunte ao seu irmão, seu Deus é grande? Seu Deus é forte? Seu Deus é forte? Seu Deus é forte? Amém? Você vai falar assim pra ele. Você vai falar assim, ó. Vai tentar diferente agora. Seu Deus é grande, seu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele te cura. Ele te cura. Deus poderoso é nosso Deus. Seu Deus é grande, seu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele te cura. Ele te cura. Deus poderoso é nosso Deus. Seu Deus é grande, seu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele te cura. Deus poderoso é nosso Deus. Seu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele te cura. Deus poderoso é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é maior do que qualquer outro.